Olá caríssimos e caríssimas estudantes, é um gosto enorme, apesar das circunstâncias de entrar em contato connosco nesta nova era, a era pós-quarentena, da quarentena e se calhar depois o mundo será o mundo pós-quarentena, pós-vírus, é um mundo complicado em que estamos e eu não posso deixar como sociólogo, obviamente, de hoje refletir um pouco convosco sobre a situação atual. É evidente que a minha primeira aula, como se recordam, era e é, sobre a utopia ou miopia. E, portanto, era reivindicar a possibilidade de continuarmos a pensar em alternativas na base da ideia, que é muito forte em mim, de que a realidade contém sempre o possível e que para pensar o possível é preciso pensar o impossível. Aliás, esta ideia já vem até de Max Weber, que pensava que para compreendermos bem a sociedade do seu tempo, nós teríamos que pensar outras sociedades alternativas. É um pouco por aí que vou, independentemente depois de me separar dele, enfim, no modo como vejo essas possibilidades. Eu penso que esse pensamento e essa ideia talvez seja até mais urgente e até mais credível hoje, depois da eclosão desta pandemia que a todos surpreendeu. No entanto, não pode ser a mesma aula que eu estava a planear. Seria uma aula sobre o diagnóstico radical da sociedade, o modo como as utopias têm sido entendidas e o modo como eu entendo a possibilidade das utopias no nosso tempo. Porque não tenho dúvidas que elas não foram nunca tão necessárias quanto hoje. Mas eu penso que, pelo menos nesta aula, eu não posso privar de pensar alto convosco, que é o que vou fazer. Aliás, com duas tarefas que vos vou propor para que juntos possamos construir alguma coisa. Tarefas que, com a ajuda do Bruno, nós iremos levar a cabo e vão ao longo da palestra, da minha aula, vão entender quais são essas tarefas. Em primeiro lugar, eu deveria, a nossa aula é entre dois temas. Um primeiro tema é quais são as lições do vírus para o nosso tempo. E depois, numa segunda parte, talvez o que é a quarentena e o que aquela pode significar para uma discussão sobre alternativa. Então, quais são as lições? Tudo isto, devo dizer, que é parte de uma reflexão que estou a fazer. Aliás, o meu editor espanhol pediu-me um livro sobre a crise e estas reflexões podem, amanhã, vocês encontrarem nas muito mais elaboradas, obviamente, e possivelmente em livro. Por enquanto, estou a pensar de alto convosco e em primeira mão, digamos assim, a quente. A primeira lição é a relação entre o tempo lento e o tempo rápido das catástrofes. Ou seja, o mundo está comocionado, porque está fechado, o mundo fechou-se. E cada país vai-se fechando a medida que a pandemia surge com força. Ainda hoje, no momento em que vos falo, há 12 horas, não mais, a África do Sul fechou-se totalmente. Lockdown. E eu recebi mensagens de áudio de amigos e amigas da África do Sul. Essa nova experiência que fez com que, dramaticamente, antes do encerramento da África do Sul, os imigrantes moçambicanos tiveram que fugir, sair o mais rapidamente possível, antes da meia-noite. Chegaram a Moçambique, agora 23 mil moçambicanos. A possibilidade de estarem infectadas é alta. Não há possibilidade de os testar. O país não tinha ainda a incidência notícia do vírus. Os chineses que trabalham em Moçambique estavam em quarentena desde o início do ano, sem que aqui no Ocidente a gente soubesse disso, e agora, de repente, o país está em defesa. Os portugueses, por exemplo, só para mencionar, também que estão na África do Sul, também não podem sair a partir de agora. Portanto, estamos numa situação, portugueses, espanhóis, europeus, em geral. Até porque, em África, de alguma maneira, esta foi mais um caso em que uma epidemia foi levada pelos europeus. e vejam que não é novo. Obviamente, por acaso, individualmente, mas desde o século XVI, que os europeus levaram epidemias para o Novo Mundo, nomeadamente a baríola. E sabemos que, muitas vezes, não foi intencionado. Os navegadores iam cheios de vírus, vírus para os quais já estavam imunes, porque eram vírus que circulavam na Europa há muito tempo, e que vinham de tempos antigos. A Europa tinha sido dizimada, no final da Idade Média, pela peste bubónica, que matou um terço da população da Europa. Mas os navegadores lupavam consigo esses vírus. E, muitas vezes, a comunicação foi acidentada. Mas também houve casos de guerra biológica. São documentados alguns casos de guerra biológica, isto é, que se usou o vírus para liquidar os povos indígenas. Foi assim nos Estados Unidos. No livro aparecerão a documentação exatamente disso. E os portugueses também a usaram. Pelo menos está documentado um caso que, hoje, foi a tentativa de envenenamento, de destruição de um povo indígena brasileiro, através da oferta, tal e qual como fizeram nos Estados Unidos, a oferta de roupa que vinha de hospitais ou que estava de gente infetada com a varíola. E, como os indígenas não estavam preparados, nem imunes à varíola, morreram. E morreram em grande massa. A estatística do México é terrível. Portanto, temos aqui mortes acidentais e mortes propositadas. Portanto, é claro que os europeus que levaram para a África o vírus, e se calhar até para outros continentes, também o fizeram sem querer, nem sabiam que eram portadores. E, naturalmente, não terão sido apenas europeus, provavelmente também chineses, sul-coreanos, tailandeses, etc. Portanto, a primeira questão é que a comissão do mundo é grande, mas agora vejam, nós estamos numa situação que se prolonga já há muito tempo, que até se defina hoje como um antropoceno, em que desde o século XVIII, nós, sobretudo desde o século XVIII, nós estamos vindo a fazer uma agressão contínua à natureza, através do modo como a exploramos, e impedimos a restauração dos ciclos vitais, o modo como interferimos com a vida dos animais, o modo como desmatamos, desflorestamos, para fazer espaço para a agricultura industrial. A mineração ao céu aberto, vai destruindo a pureza das águas, os aquíferos, a belém da poluição que cria. Todo este modelo de desenvolvimento tem sido um modelo de desenvolvimento, chamado de desenvolvimento, mas é destruição massiva da natureza, tem criado um desequilíbrio em todas as espécies, que cada uma tinha o seu modo de vida, e certamente independente, mas que com esta interferência brutal na vida da natureza, agora concebida como a grande mãe em que nós próprios estamos inseridos, a natureza não é exterior, se calhar a primeira lição é essa, a natureza, nós somos parte da natureza, não é a natureza que nos pertence, nós é que pertencemos à natureza, como eu sempre digo, acho que agora é mais claro do que nunca, mas a verdade é que esse modelo tem vindo a gravar-se ao longo destes séculos, e temos outras manifestações, por exemplo, a poluição atmosférica. Segundo dados das Nações Unidas, o ano passado terão morrido 7 milhões de pessoas só por causa da poluição atmosférica, isto é, pessoas que morrem, que podiam não morrer, as doenças eram evitadas, ou por acidentes, ou por guerras causadas exatamente pela desertificação, secas, inundações, enfim, por tudo aquilo que tem a ver com as alterações climáticas. Mas isso quase que não é notícia, não altera a política dos governos, não são chamadas nenhuma reunião de emergências dos conselhos de ministro, apesar de ser uma letalidade enorme. Portanto, a primeira coisa que a gente tem de ver é como é que as crises agudas são sentidas socialmente de uma maneira muito diferente que as crises crónicas. Esta crise das alterações climáticas é nitidamente crónica, e obviamente que as duas crises estão relacionadas. Como vos disse, eu penso que esta pandemia é uma certa vingança da Terra em relação às atrocidades que temos vindo a cometer em relação a ela. É uma defesa também da Terra, provavelmente. Tal e qual como os furacões, tal e qual como os tsunamis, tal e qual como as inundações, tal e qual como as chuvas fora de estação, tal e qual como as secas e a desertificação. Portanto, temos que ver como é que política, social e culturalmente nós olhamos para as crises agudas e as crises crónicas. Ou seja, os monstros, quando se tornam muito familiares, deixam de o ser. Nós familiarizamos-nos com eles e vivemos com eles. Vamos nos defendendo daqueles que podem, vamos procurar o ar livre, muitas vezes sem termos consideração daqueles que não o podem procurar. Muitos dos imigrantes que morrem no Mediterrâneo fogem a guerras, obviamente, mas fogem também às alterações climáticas, à desertificação que se dá, está a dar entre a África Úmida e a África do Norte, seca do deserto. E o deserto está a avançar. E avança lá, como avança também na Europa. Portugal, por exemplo, tem uma zona valorável, que é o Alentejo, que está neste momento também sujeito a processos de desertificação. Portanto, a primeira lição é pensarmos como é que o prazo curto das crises agudas tem uma percepção social muito diferente do que o prazo longo das crises crónicas. Uma segunda lição é que todos nós olhamos para as pandemias e elas tornam-se, obviamente, mais assustadoras, porque, como se tem dito, o vírus não discrimina. E o facto, por exemplo, em Portugal, que a segunda vítima mortal da pandemia foi o executivo de um banco muito grande, em Portugal, o Banco Santander, criou a ideia que ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, estão todos sujeitos da mesma forma ao vírus. E é verdade, de alguma maneira isso é verdade. Ainda agora acabamos de saber que o primeiro-ministro da Inglaterra está contaminado, Boris Johnson. A verdade é que, em termos agregados, o vírus discrimina. Porque há pessoas e grupos sociais, pela sua vida, pela discriminação a que são sujeitos. Pessoas que sofrem mais fortemente as dominações, que, como sabem, no meu trabalho, são as três dominações da modernidade contemporânea, o capitalismo, o colonialismo e o patrimonialismo, e o patriarcado, os corpos explorados para além do que é possível. Os corpos racializados, os corpos sexualizados, são corpos muito mais vulneráveis pela sua vida à contaminação, por exemplo, do vírus. Estão menos bem defendidos da prevenção? Olhem para as recomendações da Organização Mundial de Saúde e vejam se grande parte da população do mundo as pode seguir. Isolamento social. Tentem imaginar o que é o isolamento social numa favela. Ou num campo de refugiados aqui na Europa. Ou numa prisão. É muito difícil. As pessoas vivem coladas uma à outra. Eu, num texto que talvez tenham visto, eu falava-vos do campo de Mória, na Grécia, onde, em três metros quadrados, vive uma família de cinco pessoas. E lavar as mãos? É preciso que haja água. E se não houver água? Ora, uma boa parte da população não tem água. Não é água potável, é água mesmo. E sabão? Teremos o sabão, claro. É evidente que para este vírus e para o controlar, para destruir essa camada de gordura que ele tem, através da qual penetram os corpos, a cinza pode fazer o trabalho do sabão. Mas muitos também, nem isso, têm. Portanto, as recomendações são feitas para uma população que se pode defender. Há populações que não se podem defender. E quando as pandemias ocorrem, também não é indiscriminadamente que o tratamento ocorre. Quem é que é testado? Quem não é testado? Quem é que pode pôr-se em quarentena? Eu próprio, o Bruno, estamos em quarentena. Isso é um privilégio extraordinário. Quantas pessoas não andam aí, fora, a tentar ganhar a vida agora? Por exemplo, entregando comida. Os Uber Eats, por exemplo. Os vendedores ambulantes, pateticamente na rua, à espera de alguém que venha e não vem. Portanto, as pessoas expõem-se mais e podem-se defender menos. Eu vou tratar disso um pouco mais adiante, de maneira que fico-me por aqui só para vos chamar a atenção disto. A terceira lição é que o capitalismo não tem futuro. Pelo menos o capitalismo, na forma neoliberal, dominada por capital financeiro, não tem futuro. E não tem futuro, fundamentalmente, porque nós vemos que neste momento, perante uma pandemia como esta, era preciso que houvesse, não num país, mas em todos, um sistema de saúde pública robusto, forte, capaz de responder a uma emergência deste tipo. E muitos países já tiveram este sistema. Não muitos, mas alguns na Europa tiveram. Mas desde há 40 anos, passou a dominar a versão mais antisocial do capitalismo, que é o neoliberalismo, e dentro do neoliberalismo a sua versão ainda mais perversa, que é o neoliberalismo dominado do capital financeiro. Porque não sabe o que é gente. Quer é lucro e lucro a curto prazo. E quer lucro em todas as áreas possíveis. E, portanto, procurou transformar no modelo de negócio capitalista todas as políticas sociais. Nomeadamente a saúde, a educação, a segurança social. Passaram a ser grandes, grandes áreas de investimento privado e altamente lucrativo, no caso da saúde, por exemplo. Até na educação universitária. E todos vocês viram como em vários países começaram a surgir os hospitais privados, seguros de saúde e, obviamente, as universidades privadas. Portanto, foi toda a ideia de sujeitar toda a área social ao modelo de negócio capitalista. Isso tem um custo. E o custo é este. que os países foram privatizando os serviços nacionais de saúde, sob o pretexto de uma crise de austeridade, que é um mero pretexto, como podemos depois ver, para privatizar a saúde e a educação, não para reduzir, por exemplo, o orçamento militar, mas para destruir as políticas públicas. E foram mantendo os serviços nacionais de saúde como um serviço residual, residual no sentido que é para a população residuais, por vezes são a maioria da população, populações descartáveis, as populações excluídas, discriminadas, exploradas, e pronto, e esse seria um sistema residual para essa situação e para essa gente. Portanto, um sistema pobre para a gente pobre. Foi esse o modelo. E também porque essas áreas eram residuais, também porquê? Bem, porque não interessavam ao capital, obviamente. Não eram áreas que dessem lucro. Nem as vacinas, para grandes populações, dariam lucro. Por isso é que não há vacina neste momento. São muitas destas coisas. Porque as vacinas só surgem no momento em que elas atinjam os países do Norte, onde haja uma procura solvente, uma procura que se pode obter no mercado. Vai certamente haver uma vacina agora, obviamente. Mas se vocês virem bem, foi da crise do HIV, que é uma doença transmitida pelo chimpanzé, não pelo morcego ou pangolim, como é esta, mas pelo chimpanzé. Ela só se transformou numa notícia e numa epidemia perigosa, para a qual foram desenvolvidos os retrovirais, quando ela chegou aos Estados Unidos, à Europa. Quando as classes médias passaram a sofrer essa doença. Não quando ela era uma epidemia brutal em África, onde temos hoje milhões de pessoas que vivem com HIV e SIDA. Portanto, este modelo de negócio transformou a saúde pública na economia da saúde. São duas coisas completamente distintas. E nós estamos a ver agora que todos os países, Portugal incluído, procuram disfarçar a todo o custo que têm capacidade. Mas não têm. A gente sabe que não têm. Serviço público, Serviço Nacional de Saúde, se a pandemia agravar, não têm nenhuma capacidade. Como vê, estão a comprar os testes, estão a comprar os aspiradores. Depois dos testes comprados pela Espanha, são defeituosos, têm que os devolver. Porquê? Porque não os compraram uma empresa certificada pelo Estado chinês, compraram uma empresa qualquer que diz que oferecia essas vacinas. Portanto, tal e qual que muitas vezes se compram remédios baratos, exatamente pela mesma razão, sem estarem certificados. Portanto, a sujeição da saúde ao modelo de negócio destruiu, obviamente, a possibilidade de não respondermos às pandemias. E como não é crível que mudemos de sistema económico e de modelo a outro prazo, podemos estar certo que esta pandemia vai ser seguida de outras. E vai ser preciso, obviamente, criar um sistema global de saúde, é isso que eu estou a propor, porque não basta um país ter um bom sistema nacional de saúde, que eu queria que ser global. E quem é que vai fazer isso? E se interessa ao capital? Não, interessa ao capital, não é o mesmo. Quem é que o vai fazer? Tem que ser outro modelo económico. E é isso que a gente também tem que trabalhar. Portanto, vejo aqui que se o capitalismo financeiro continuar a dominar, ele responde à sua maneira, já está a responder aqui na Europa. E vejam como a Europa é uma união em desagregação completa. Porque, obviamente, neste momento, o capital financeiro internacional já começou a especular contra os países que têm mais pandemia. Começou a especular na dívida da Itália, começou a especular na dívida da Espanha, e está a especular na dívida portuguesa e na francesa. Portanto, os países mais atingidos pediram uma solução excepcional, que eram os chamados eurobônus, que são obrigações europeias. Mas os três países de extrema-direita, de direita da Europa, recusam-se a Finlândia, a Holanda e a Áustria. E a Alemanha está relitente, por razões também ideológicas, da sua forma de estar no mundo, mas talvez até mais flexível que estes. Isto pode ser o fim da União Europeia. Se não houver eurobônus, eu acredito que seja o fim. E dá-se razão, portanto, ao Brexit. Quer dizer, era a altura, agora, que a União Europeia podia dizer, viram, não pode haver mais Brexit. Vejam o que acontece à Inglaterra. Uma crise enorme e não tem a proteção que a União Europeia dá. A União Europeia não está a dar proteção. Até há pouco tempo, agora terminou um pouco, parece que vai dar algum apoio, que não é aquele que é certo. Até há pouco tempo, a China estava a apoiar mais a Itália do que a União Europeia. Portanto, é esta a situação em que a gente se encontra. E o primeiro-ministro português, honra que seja, ontem dizia que a atitude desses países que recusam os eurobônus é uma atitude repugnante, o que mostra bem a gravidade da situação. Portanto, eu penso que nós estamos num momento em que, numa emergência, é possível fazer coisas que não são possíveis noutra altura, mas revelar certas coisas que são muito duras para o futuro do capitalismo. Portanto, a próxima lição, eu já vou perdendo o conto das minhas lições, deve ser a quarta, provavelmente, é que, é a quarta, não é? Então, é que a extrema-direita e a direita neoliberais estão definitivamente desacreditados. Ou pelo menos espero eu que estejam definitivamente desacreditados. Porquê? Porque nós achamos que os países mais atingidos pelo neoliberalismo, onde este modelo de negócio mais se agravou, são os países que estão a fazer a política mais assassina que se pode imaginar, que é seguir a lógica do modelo de negócio, é que as pessoas que não interessam ao negócio também não interessam à vida. São pessoas descartáveis. Chamamos a isso de arminismo social. e está aí, exatamente, no terreno. O próprio Boris Johnson admitiu isso no início, só assim que se lhe tenha custado caro, dizer, não, mas a economia não pode parar, e, portanto, pois há de haver gente que morre, sempre a pressuposto que aqueles que morrerem são os que são menos importantes para a economia. Por exemplo, os idosos já não gastam muito, ou são um fardo para a segurança social. E, portanto, é a ideia de que a economia está por cima das pessoas. Como se a economia pudesse florescer sobre um mundo de corpos, de cadáveres. Mas é assim que eles pensam. E não foi apenas a Inglaterra, foi assim o Trump, e a figura caricata do Bolsonaro. A mesma coisa. Quando eles dizem que é preciso que a economia se aguente e garantir a economia, é garantir as empresas. Não é garantir a vida. E são absolutamente estultos, são insanos nessa política. Não são loucos, ao contrário de um vídeo que eu transmiti no Brasil. Eu falei de loucura no sentido metafórico, porque é imbecilidade total, mas não é louco. É uma política planificada de destruição da vida em nome do neoliberalismo, basicamente. Que morram os das favelas, que morram os velhos, não interessam, desde que a economia continue. Portanto, a economia aproxima, e é interessante porque, é ver, é que do ponto de vista económico, eles preocupam-se fundamentalmente com financiar as empresas, não financiar o rendimento. E aqui há uma certa diferença, que é importante ver, que a diferença entre a esquerda e a direita, que é a quinta lição, que tem limites, tem limites, e já vou dizer quais são os limites, mas que se nota aqui a possibilidade de pelo menos que os países de direita ou de extrema-direita puseram inequivocamente a economia acima da vida. E, portanto, não cuidaram dos rendimentos daqueles que vão ficar sem emprego. Vejam, por exemplo, nos Estados Unidos, na semana passada, é uma coisa sem precedentes, na semana passada, 3 milhões de pessoas foram para o desemprego. 3 milhões. Vamos ver qual fazerá o ritmo nas próximas semanas. Isto nunca aconteceu. Aconteceu na crise de 29, mas não aconteceu mais. Como é que uma economia pode funcionar, foram 3 milhões de desempregados, com um sistema de segurança social completamente falido nos Estados Unidos, onde os subsídios de desemprego, é muito pouco tempo. Como é que a economia se pode aguentar se as pessoas não têm dinheiro para comprar? Se os corpos mortos não entram em Supremo. E, portanto, a Índia é a mesma coisa. Modi manda fechar o país, lockdown interno, em vários Estados, e os 400 milhões de informais, que não têm proteção social nenhuma, não têm seguro, não têm nada, não têm salário, tem feito deles. Qual é o rendimento? Aqui notamos que, de facto, por exemplo, no caso da Espanha, no caso de Portugal, no próprio caso da Itália, há uma preocupação de manter os rendimentos. Seja totalmente, seja no caso de Portugal, 66%, na Espanha, até 950 dólares, 50 euros, mesmo para aqueles que podem depois ser mais, obviamente, mas, portanto, andam à volta do salário mínimo, um pouco abaixo do salário mínimo. nacional, manter rendimentos, ou seja, uma preocupação com os trabalhadores. Eu acho que isso deve ser relevado, porque amanhã vamos voltar a ter a extrema-direita a gritar nas ruas, e a direita, ao liberal, e temos que lhes dizer que no momento em que foi preciso defender a vida dos cidadãos, eles não estiveram lá. Eles estavam remunitentes. Eles não criam políticas desse tipo. Estão a ver? E, portanto, eu espero que se desacredite um pouco a extrema-direita e a direita devido às suas políticas. Independentemente do regime, os países sejam mais ditatoriais democraticamente, ou menos ditatoriais. Se não estiveram penetrados pela lógica neoliberal, reagem melhor à pandemia. Resolvem mais facilmente. E dou-vos os exemplos. É o caso da China, que, enfim, do meu ponto de vista, uma ditadora, um país de partido único, mas também a Taiwan e também a Coreia do Sul, que não são ditadores e que responderam muito bem. E depois temos o caso especial, difícil de catalogar, que é a Singapura. Foram países que responderam rapidamente e com alguma eficácia à pandemia. Claro que isto mostra que a esquerda teve a maior preocupação com, na minha análise, pelo menos na Europa, onde o sentido de esquerda e direita continuam a ter algum sentido e também nas Américas, não sei qual é a relevância dele a nível global, essa distinção, não se sabeu. Sabemos que há um limite porque há o direito da vida, que há o direito da vida não se conhece esquerda nem direita. E de alguma maneira toda a esquerda foi da direita de um ponto de vista da natureza. Como vocês sabem, eu sou homem das hipostomunas no Rio do Sul e, portanto, eu tento analisar isto como vamos ver na segunda parte a partir do Sul. se eu me puser a pensar como a natureza pensa, a natureza pensa que não há esquerda nem direita porque os governos de esquerda seguiram o mesmo modelo de desenvolvimento extrativo da natureza com a mesma violência desde sempre e, particularmente, desde que a esquerda e a direita passaram a governar diferentes países a partir do início do século XX, como vemos, com a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, etc. seguiram o mesmo esquema e, recentemente, os governos populares considerados de esquerda por nós na América Latina seguiram o mesmo modelo desenvolvimentista dos megaprojetos e da destruição da natureza. Portanto, do ponto de vista da natureza não há realmente uma diferença. É por isso que aqueles que sofreram sempre este tipo de megaprojetos pensam muitas vezes o mesmo caso dos povos indígenas, para quem a distinção é uma armadilha branca e não algo que os possa dizer a respeito. Mas nota-se essa diferença. Claro que há casos que complicam o esquema. Talvez aquele que me tem complicado mais este esquema é o André López, Obrador, no México. Um homem que aparece por centro-esquerda, preocupado, enfim, com a política, é realmente um neoliberal no desenvolvimento, como foi Lula, como também o Evo Morales ou a Cristina Kirchner, mas há um homem com mais preocupação social. Acontece que, ao contrário do que os cientistas do México lhe dizem, ele está a ter a mesma atitude do Boris Johnson e do Trump, que a economia não pode parar, a economia popular, são as pequenas empresas, as pessoas têm que continuar a trabalhar, mas podem continuar a trabalhar em condições que se contaminam totalmente. É, obviamente, uma loucura, a este tipo de raciocínio. Portanto, as coisas estão muito instáveis no que domina, no que respeita ao tipo de regime e à atitude esquerda-direita. É outra lição que o vírus nos dá. A sexta lição é o regresso do Estado. Afinal, o Estado era corrupto, o Estado é predador, o Estado é ineficiente. Vem uma crise deste tipo e os mais empedernidos neoliberais pedem que o Estado atua, que os serviços de saúde atuem, que as polícias atuem, que as regras sejam cumpridas, que as pessoas sejam protegidas, mas não são protegidas pelo mercado. Mas eu tinha a ideia que o mercado é que era o grande racionalizador da vida. Não, o mercado não protege vidas. O mercado protege lucros, capitalistas, nada mais que isso. Portanto, se vir os meus livros até mais anteriores, barrariamente hoje se lê os meus livros anteriores às epistemologias do sul. Dos anos 90, a crítica da razão indolenta, a gramática do tempo, por exemplo, e outros que eu escrevi nessa altura, falar das portuguesas, pois há bastante espanholas, inglesas, esses textos. Eu sempre falei, no Ordem e Common Sense, que é de 90 e pouco, 95, em inglês, eu sempre falei que são três os grandes princípios de regulação. Tem que fazer assim, não é? Da modernidade, o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. São esses três modelos. Portanto, o mercado é exatamente o mercado, o capitalismo, o Estado e a comunidade. E procurou-se sempre que houvesse um equilíbrio, até que, há 40 anos para cá, cresceu um desequilíbrio. O Estado é corrupto, a comunidade não interessa e é o mercado. O mercado foi o que transformou a educação e a saúde no negócio. E as consequências são estas. Os países aflitos. Os Estados Unidos, o grande país mais desenvolvido, está a procurar por todo o mundo que lhe vendam, não só o respirador, e sobretudo esse mundo é a China, em grande medida, e que lhe vendam produtos para limpeza de mãos. Porquê? Porque aquilo que não dava lucro não estava na agenda das empresas, de saúde, obviamente. Portanto, é o país mais despotecido, é o país do terceiro mundo, neste momento. Aquele conceito que a gente quer do terceiro mundo, países menos desenvolvidos, olhem para os Estados Unidos, perante esta crise, inverte-se aqui a concepção de desenvolvimento. Se desenvolvimento é proteção, bem, então, obviamente, os Estados Unidos não protegem, de maneira nenhuma, as suas populações. Portanto, o Estado volta, volta, mas o Estado não pode voltar de várias formas. E eu penso que o que também é interessante e que será uma outra lição, esta é a número 6, parece que o Estado e o regresso com a comunidade, é que também se verifica que essa ideia abstrata, aliás, até já escrevi um texto que está na gramática do tempo, ou em qualquer, sobre o homo econômico. Essa coisa horrível de considerar que o homem é um homo econômico, que é um egoísta, só olha para o seu interesse pessoal egoísta e que ao interessar-se só no seu interesse, digamos, egoísta, resolve os problemas da sociedade. Isso é um erro total, mas é a concepção que preside a economia neoclássica e, sobretudo, a economia neoliberal. O homem isolado, o empreendedor, como eu se falo, que é aquele que está à frente e atrás da uberização da economia e da sociedade, um homem e uma mulher isolados, sem parentes, sem amigos, sem amizade, querendo lutar por si. E agora, aparente uma pandemia, é possível? Não. As pessoas procuram os laços. Realmente, será talvez uma lição próxima, mais adiante, como eu estou a pensar de alto nesta aula, são as redes sociais, que nós temos demonizado muito ultimamente por causa dos fake news e da importância e o impacto que tiveram em processos eleitorais e temos que continuar a fazer esse trabalho. A verdade é que as redes sociais se reabilitaram um pouco para muita gente agora. É a única maneira de se comunicar. Eu próprio não poderia comunicar convosco se não fosse esta tecnologia. Portanto, também é outra questão que a gente tem que alterar e aqui tem que articular isso com a questão do Estado, a presença do Estado. Podemos ter as redes sociais articuladas com o Estado e a comunidade? Porque o que está a revelar-se é que as pessoas se procuram ser só. Agora é que faltam. Agora é que lhes falta a família. Porque a família que tenha na sua casa, quando a tenha, é apenas a família nuclear, pais e filhos. às vezes não estão os avós, não estão os primos, não estão os tios. É questão. Noutros países, noutras cidades, não podem visitar. Não podem visitar neste momento. Portanto, é a falta da família, dos amigos, da sociabilidade. Como alguém dizia recentemente, a gente nem sabia quanto era feliz, quando tudo parecia normal. Portanto, é muito importante que a gente veja que de facto o Estado volta e então agora quer receber se os neoliberais vão voltar a dizer depois da crise que o Estado é corrupto, ineficiente e não serve. Quando todos agora querem que o Estado dê uma resposta e queixam-se de que o Estado não está a dar a resposta adequada. Sempre dissemos isso. Tem que haver um equilíbrio. Eu não sou contra que exista uma economia capitalista na sociedade. Mas ela não pode ser a única. Porque vocês vão comprar os vossos legumes, agora têm dificuldade de comprar alguns freios. Quem é que os produz? São capitalistas? Se vocês forem ao supermercado, sim, mas se forem ao mercado Coimbra, se forem às feiras em muitas cidades deste mundo, são pequenos produtores. É gente que não podemos considerar realmente grandes capitalistas. É a economia familiar, a economia camponesa, a economia indígena, a economia que não tem a lógica da acumulação infinita do capitalismo. 70% dos nossos alimentos vêm dessa economia. E, no entanto, só é protegida a economia capitalista. Só é protegida a agricultura industrial. É muitos países. A União Europeia só dá proteção e subsídios aos grandes agricultores europeus. Não aos pequenos, como eu aqui à minha volta, estou na minha aldeia, como nós temos aqui a pequena agricultura familiar. Nunca teve dimensão para receber um apoio da União Europeia. e, no entanto, é ela que sustenta a nossa vida. É ela que me está a sustentar neste momento. Sou daqueles privilegiados que não precisam ir ao mercado, porque tenho aqui as galinhas e as cabras e a comida. Esta casa é a que eu quero que vocês venham quando passar a crise e a gente se possa juntar aqui num convívio para discutir os nossos temas e os nossos interesses. Portanto, esta é outra lição muito importante. A sexta lição é que eu hesito em que em em dizê-la, mas pode-se formular assim. É a lição de que alternativa. Aliás, eu já tenho isso até num texto. Essa ideia de que criou-se a ideia de que não há alternativa ao capitalismo e estamos fechados, exatamente, nessa ideia, porque o socialismo fracassou, porque outras soluções fracassam. Numa pandemia, ela habituou-nos a uma série de coisas. as nossas alternativas passaram a ser as dos centros comerciais, onde as pessoas vão comprar e podem comprar roupa de uma marca ou roupa de outra, mas compram sempre a mesma roupa e é sempre a roupa feita com trabalho escravo, em Bangladesh, ou na Malásia, ou na Tailândia. Mas porque é barata e entre as consumidor solvente. Habituá-me-nos a isso? O terror de tanta gente. Essas mulheres que cozinham a vossa, que cozem a vossa roupa, preparam a vossa roupa, tendem a ficar cegas aos 30 anos pela intensidade de estar à máquina a fazer os produtos que nós usamos. Eu mesmo hoje sou vítima disso. Tenho aqui isto da Adidas. Não devia ter, mas a verdade é que eu vim para o campo e não trouxe roupa, quase, e agora não quero ir à cidade. É outra mudança. Lava-se, mas obviamente eu não tenho grandes opções. De maneira que eu quase tenho vergonha de ter aqui este logo aqui no peito, quando digo estas coisas. São contradições que todos nós temos na sociedade. Não vou mortificar com isso, mas sou suficientemente lúcido para as notar, obviamente. Sou produto desta sociedade, obviamente. E produtor dela também, ainda que relutantemente. Mas, portanto, a ideia de que a alternativa, pois claro, as pessoas podem ter mais tempo, a gente teve até agora, a ideia de que não tínhamos tempo das múltiplas tarefas em que a gente tem. Como eu costumo dizer, a sociedade contemporânea transformou o tempo em falta de tempo. A gente gera falta de tempo. Não gera o tempo já. E por isso nunca está a tempo para nada. E nunca tem tempo para nada que não seja essencial àquilo que nós consideramos essencial. Aqueles, os mais jovens, como vós, aqueles milénios, que nasceram a partir dos anos 90, e dos anos 90, vivem muito esse drama de realmente as suas opções foram tomadas por exclusivamente aquilo que é necessário para a sua sobrevivência para conseguir uma formação, para conseguir um bom emprego, que muitas vezes não vem, mas as pessoas lutam por isso. E, portanto, têm que deixar de lado, têm-se feito estudos interessantes do que é que as pessoas deixam de lado, coisas absolutamente triviais. Lava a roupa, por exemplo. Estou acumulando porque não é estritamente naquele dia eu tenho que fazer outras coisas. Bem, de repente as pessoas ficam em casa e têm tempo. Agora têm que matar o tempo. Enquanto na sociedade nós somos mortos pelo tempo, agora temos que matar o tempo. É a inversão. Portanto, a alternativa, a sociabilidade é elástica, o ser social, o ser humano é um ser elástico. Mas foram-nos dito uma certa rigidez, nós podemos andar exatamente sem o supermercado. Podemos ir ao supermercado, nunca é essencial, mas não precisamos de shopping centers, passar os dias no shopping center, nos centros comerciais. Espanhol vocês que era a parte daqui em diante, não podíamos estar mais que uma hora num centro comercial e pagaríamos estacionamento, nós pessoas, e não apenas os carros. Imagina isso. Portanto, se eu ficar mais uma hora eu pago mais. claro, se dirá, pois claro, quem tem dinheiro fica lá todo o dia, quem não tem dinheiro tem que ir para casa. Podíamos encontrar outras formas. Mas é verdade que isto é possível. O El Corte Inglês determinou que das nove às dez, como me dizem, só entram pessoas de 70 anos ou mais, para que os mais idosos possam estar à vontade de não ser contaminados por mais novos e não haja tanta aglomeração. É possível. Isto não era possível noutra altura. Isto era um atentado à liberdade de circulação. Mas é tudo possível. Portanto, é tudo possível e, portanto, haveria de haver a possibilidade de algumas alternativas. Bem, eu penso que há muitas outras, muitas outras que eu penso que nós devíamos contemplar. Eu estou ainda no processo e agora é o meu, a minha sugestão para vocês é que me ajudem a formular mais lições. Vamos ver se na próxima semana, agora até amanhã reuniam com o Bruno. E o Bruno está aqui connosco e, portanto, amanhã vocês podem tentar começar a ver na lógica destas seis ou sete que eu vos falei que outras lições poderíamos ter. Eu tenho uma série delas mais, mas não vou dizer porque eu acho que é bom que vocês agora comecem a pensar e me ajudem isso ajuda a tirar mais lições disto. Então eu agora entrava na segunda parte do que eu queria da minha aula, agora é que seria verdadeiramente a segunda parte, e nesta aula o que eu gostaria de vos falar, nesta segunda aula, o que eu gostaria desta segunda parte era algo que estou também a tentar escrever por as minhas ideias, é dever analisar sociologicamente a quarentena. E já vos acrescento e, portanto, com direitos de autor, desculpa isso, que a minha reflexão se chama neste aspecto a sub da quarentena. O que é que eu quero dizer com isto? O sul, como sabem, na nossa proposta das epistemologias do sul, não é um sul geográfico, é um sul epistémico, é o sul daqueles que sofrem as dominações do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado, são corpos explorados, corpos racializados e sexualizados, e a resistência que oferecem. E era resistência, na passagem da vítima, de ser vítima para ser resistente, surgem outras formas de conhecimento, e esse conhecimento são as epistemologias do sul. Então, interessa-me ver, e é também aqui a proposta, eu vou-vos dar uma série de dicas do que é que se pode pensar a sul para pôr em terra. Então, dou-vos algumas dicas. Primeira dica, o encerramento em escasas, agora com o confinamento, o isolamento, é muito perigoso para as mulheres, é mais perigoso para as mulheres que para os homens. As mulheres, continuamos, apesar de todas as vitórias dos movimentos feministas, a violência contra as mulheres tem aumentado. O que vai acontecer agora? que as mulheres têm que estar confinadas com os homens no mesmo espaço aquelas que puderem estar? Como é que eles se vão sentir? Há que pensar nisso. E os precários, a quarentena dos precários, aqueles que, dos vendedores ambulantes, vejam a quarentena para um vendedor ambulante, aquele que não trabalha no comércio normal, regular, mas que está na rua e que pateticamente vai para a rua porque qual é o seu negócio? É ir para a rua com uma pequena coisa que quer vender e à espera da chance, que é chance, é sorte, que alguém pare para comprar. Ele não pode cativar as pessoas, as pessoas passam na rua, querem comprar um gelado, querem comprar um chiclete, querem comprar um acarajé, querem o que for. Uma comida, dependendo dos países. E agora? Estão confinados na rua sozinhos? É a quarentena deles é a rua deserta? Ou é a casa que provavelmente não tem? E o que é quarentena para o sem-abrigo? É que a sem-abrigo que vivem nos canais de água subterránea de Los Angeles ou de Barcelona ou de Madrid são agora mais seguros contra a epidemia do que eram antes? Os que estão nos campos de refugiados são milhões neste mundo. Nós temos tanto refugiado no mundo como temos hoje. Vivem em lugares absolutamente fechados, proximidade. Como é que se podem isolar neste contexto? Não têm condições para se isolar. Os idosos. Os idosos também não é fácil para eles a quarentena. Porquê? Porque precisam do ar livre, precisam do apoio de outras pessoas. Quem é que tem que violar a sua quarentena para proteger aqueles que estão de quarentena? Tem que entregar comida. Ainda ontem num dos noticiários aqui em Portugal, a notícia da Madrid era um jovem venezuelano que acabou de chegar da Venezuela, conseguiu chegar e que estava feliz e que estava feliz porque andava a entregar comida e nunca teve que entregar tanta comida. Alguém que não estava a expor-se, obviamente, não é? Não levava máscara, não levava luvas, vai ficar ao restaurante e entregar nas casas. que riscos é que ele corre? Ele pode pensar nisto quando tem a família a morrer de fome? Não pode. É outra tentativa de ver a quarentena do lado daqueles que estão... para quem é muito difícil estar em quarentena e se estiver em quarentena é todavia mais difícil. Por exemplo, quem está preso, pensem nisso também. O que é quarentena numa prisão? Para quem já está de quarentena? Agora, eu quero que vocês pensem outras soluções, outras situações que mostrem o sul da quarentena. E claro, obviamente, também a natureza, podemos pensar o que é que a natureza está a pensar disto. mas eu não vou por aí. Não vou por aí. A natureza pode estar satisfeita com a nossa quarentena. Aquilo que a gente considera zero natureza. Finalmente, estes loucos tiveram um bocado de bom senso e mudaram de vida. Agora, os peixes podem voltar, como se dizem os canais de Veneza já estão cheios de peixe agora, porque não estão aqueles barcos, as gôndolas, essas coisas, sempre a circular nos canais de Veneza. a vida volta por lá. Portanto, a quarentena é boa para a natureza. Mas será este tipo de troca, de negociação que a gente quer fazer no futuro? Não é. Não deve ser. Temos que encontrar outra forma. Será um tema de uma próxima aula. São as alternativas, obviamente. Não deixo, talvez, a próxima aula. Mas antes de me ir embora, eu queria vos deixar outra inquietação. Agora quero que com o Bruno me dê a vossa proposta, veiculada por ele ou por vocês, mas é melhor que juntem com o Bruno as propostas e me entreguem depois. É para eu não estar sempre a ver os e-mails com toda a franqueza. Tenho todo o gosto disso, falar individualmente. Mas neste caso, são propostas quer para as lições, quer para o lado sul da quarentena, o que eu quero. Mas antes de me ir embora, quero deixar-vos esta reflexão. Porque vocês, no fundo, são estudantes a procurar uma formação, mas, de alguma maneira, são intelectuais, o vosso trabalho é intelectual e, portanto, podem fazer teletrabalho. Eu penso que é uma lição, também, devo dizer. É sobriedade e a precaução que os intelectuais têm. Porque eu acho nesta situação, alguns intelectuais têm-se distinguido por afirmar esta é a altura das alternativas e começam a trabalhar nas alternativas ou então nos perigos, mas fazem-me de uma forma que é subsidiária das epistemologias do Norte. Isto é, eles veem-se na posição da teoria de vanguarda. As teorias de vanguarda. Como vocês sabem, eu sendo um intelectual público, não posso escapar a isso, tenho uma grande responsabilidade social, trabalho, tenho de trabalhar com os movimentos, ainda ontem estava a fazer um vídeo para o movimento quilombola do Brasil, das mulheres marisqueiras da Ilha de Maré, porque a Prefeitura de Salvador manda obras para a Ilha de Maré, que agora não podem fazer, na cidade, manda para a Ilha de Maré com operários que podem estar infectados, porque ninguém vai ser testado. E a Ilha pode ser penetrada por isso. Ilha que já está martirizada pela poluição. E eu procuro, portanto, neste momento interesse, porquê? Porque me vejo, como vocês sabem, como intelectual de retaguarda. Eu não posso perder o contato para a minha sanidade e para a minha própria vida, esses contactos com aqueles que estão exatamente a sul da quarentena e que têm dificuldades. portanto, há dois intelectuais, eu não gosto muito de mencionar nomes porque estamos todos nisso, não? Que têm sido muito discutidos ultimamente, porque eu acho que foram ambos eles imprudentes. Por isso é que me veio a ideia de que uma lição será a sobriedade dos intelectuais neste momento. Um foi o Macamben que veio alarmar que isto é o estado de exceção e que agora vamos ter o estado de exceção porque todas estas tecnologias para controlar as populações vão ficar. a primeira reação é que é verdade. Ele tem razão que isto pode acontecer. Agora, qual é a alternativa neste momento? É melhor que haja esse controle ou que digam para o Trump vão para a rua e continuam a vossa vida precisa economia. É isso que queremos? Em nome da liberdade? Não ficar em casa em nome da liberdade? Esta posição do Macamben que parece altamente revolucionária é altamente reacionária neste momento. absolutamente imprudente. Por isso é que já teve que ver com uma série de desculpas. Mas agora o mal está feito. Não era preciso ter prudência e tentar ver se realmente nós podemos ter não um modelo chinês de um controle total e ditatorial mas um controle forte de proteção dos cidadãos numa democracia. É isso que a gente tem que fazer. Agora, não pode dizer-se que a intervenção do Estado em si é má. toda a gente é preciso um intelectual que não esteja ligado às ansiedades das pessoas porque a ansiedade das pessoas de quem está na frente da luta por favor quer uma máscara. Por favor quer mais respiradores no meu hospital. Cegueira. um outro que também corre muito aí pelas redes é o Giseque. Obviamente tinha que ser porque ele dá uma opinião sobre o futuro a cada passo e obviamente que a sua reação normal foi com a do Alain Badiou que a gente já sabe. Alternativa ao comunismo global. Qual é o sentido do comunismo global para a grande parte da população neste momento que é isso? Ele não é capaz de se fazer que esta proposta de comunismo é uma coisa tão eurocêntrica quanto qualquer outra quanto capitalismo para a maioria das pessoas que nunca viram outra vida que fosse o comunismo o que é que foi o comunismo se não muitas vezes uma propaganda hostil para eles. Venham-se na posição das comunidades negras comunidades ribeirinhas comunidades indígenas camponesas por esse mundo. Claro teve que se desculpar e dizer depois bem não é isso o que eu quero dizer é que tem que ser outra forma da organização social eu chamei isso comunismo imprudência de novo. Mas os intelectuais criam um nome a respeito disto é o seu excesso e imita os políticos cometem excessos mas voltam atrás numa época destas é totalmente irresponsável e é por isso que um intelectual brilhante para mim um dos mais brilhantes do nosso tempo é o David Harvey faz uma análise e prudentemente fica na análise da situação para depois começarmos a discutir alternativas calmamente. Assim é a análise que a gente tem que fazer. É por isso que eu hoje me dediquei completamente também para o curser eu penso que o David Harvey de alguma maneira somos aliás amigos e tenho um grande apreço por ele é também um intelectual de retaguarda apesar de ser um homem que é conhecido conhecendo o marxista à pena mas tem essa prudência eu acho que essa prudência é necessária obviamente que não vou dispensar de ver as alternativas e de ver quais são as chances podem ser distópicas ou utópicas podemos ir para pior agora ponham só pensem para a vossa posição não pensem o que disse o professor pensem para vós qual é a vossa primeira reação quando saírem da quarentena é voltar ao café é voltar ao centro comercial é ir para o restaurante é estar com a família é voltar é voltar esperando sempre que o mundo está na mesma que se não parou não ficou pior a gente já não espera que o mundo esteja melhor a gente quer é que esteja tudo na mesma a gente nós que nos protegemos na quarentena e aqueles que não se protegeram daí o sul da quarentena o que é que vão pensar podia ser uma oportunidade para melhorar a vida deles mas nós não vamos pensar nisso nós vamos pensar é nas nossas e é isso que o capitalismo se vai aproveitar as pessoas afinal querem o mesmo é nessa altura que a gente deve ter alternativas para politicamente as tratar isso não vai ser fácil mas portanto eu vou-vos falar delas obviamente obviamente estou a pensar nelas mas o momento atual é o momento de prudência coleção obviamente e é o ideal que temos portanto nós vamos continuar espero que tenham agora umas boas discussões com o Bruno estão aqui bem provocados a isso e que continue bom também para a minha reflexão trazendo mais lições questionando estas até e também mais posições e ilustrações do a sul da quarentena é isso que eu quero e vamos seguir obviamente em contato desta forma precária não podemos ir agora jantar ao casarão que era o que eu gostava e recitámos poesia e conversarmos e cantarmos mas viram tempos melhores lá está o melhor tempo é o tempo que a gente tinha estão a ver? portanto os intelectuais como pessoas humanas normais não estão a pensar nas alternativas estão loucos loucos para que voltem a ter as que ele tinha que nós somos aquela pequena porcentagem da população mundial para quem é vida a pesar de tudo nos sorrir com todos os problemas não? mas a esmalhadora maioria da população não tem este estatuto respeitemos isso pensemos nisso reflitamos nisso um grande abraço para vocês e continuem portanto a usar este tempo da melhor maneira para pensar para refletir e então sim juntos começamos a lutar por uma sociedade melhor um grande abraço